Profissionais que atuam no programa Bolsa Família e queiram aperfeiçoar seus trabalhos podem participar do curso Educação Alimentar e Nutricional no contexto do Bolsa Família. As inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro. A capacitação será pela internet. As inscrições podem ser feitas no site de educação à distância da Fiocruz. O endereço é ead.fiocruz.br. Legenda Adriana Zanotto